Ibirimbinha, salve, salve, tudo beleza com vocês? Hoje eu tô aqui com o convidado... Eu tô aqui com o Zala, o membro do meu clã aí. Ai caralho, um outro campo aí, CS. Tomei uma bala. Bora, vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Aí ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é, ele é. Me parou, velho, que merda, caralho. Ó, ah, ei. Fodendo o bom, me dá, ai. Fodei. Confio, confio. É, eu acho que tá meio complicado, hein. Confio, confio. Não é que eu desacreditei. Ah, mentira, valeu, valeu. Nossa senhora... Nossa, velho, nossa, o ceguinho de... Neco parou, cara, nego viu dois caras... Tem que continuar correndo, velho. Tem que continuar correndo. Aí, galera. Também comprei essa skin aqui. Depois eu vou mostrar a minha skin. Beleza. Forçaram? Caralho, dois forçaram. Vamos forçar então. Eu comprei só uma eagle. Eu comprei só uma eagle, velho. Forceu uma B250. Vou tentar trazer esse maluco de cá, hein, Max. Bora, bora. Fica no chico, fica no chico. Ih, caralho. Será que eu levo, Max? Será que é outra? Vai, vai, tira na cara. Tá de scout, aposta quanto? Ah, não tá de eagle também, Max. Boa! É outra. É outra. Caraca. Cadê? Tá selva? Vamos, vamos. Bom, bom, bom. Bom, 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 bom. plein福 aqui. Brother, pô. Ah! Duto! Duto! Duto, duto tem! Duto tem, duto tem. a a a a se fosse se fosse a terceira nunca mais O cara mais do que, me respeita, desgraça. Tem rua. Rua, rua passou. Dois ruas pra dentro do bombe. Dentro do bombe já. Defusando. Caralho. Tá bom, plantou, tá bom. Ah... Com direito a dois, quer outro, o maluco fica feliz da vida, né? Faz mais um eco aí, galera. Faz mais um eco. Passa no máximo uma pistola aí, já era. Ah lá, Max, vamo lá de novo, vamo lá de novo. Vamo de novo, né, querido? Bora, eu vou dar que é outra também. Vamo devagarzinho que ele dá que é outra. Devagarzinho que ele entrega a cara, velho. Eu tô com a bronze também, honrado. Poxa, roxo, só esconde esse quadro no começo, não dá a cara com ela não. Poxa, não entra na minha frente assim não, caralho. Deixa eu ver se eu acerto também que é outra. O cara não foi xadrez não, hein. Ele voltou, quando ele me viu, ele voltou. Puta, tô muito cego. Eu também. Lá, Max... Porra, quer ver? Tá ligado aqui. S Afinoff. O TR IM 2T. Vá para tirar cá, mano. Nossa, de novo que é outro. Luto é deles ou é nosso? Caralho, o maluco avançou na B aqui. Ninguém tava junto, velho. Pra dar cobertura. Tu se liga. Pois é, eu morri de costas aí também. Mas eu drogo a mim. Tem dois meios aí. Nunca duvidei. Meu Deus, eu não sei jogar de diga. 64, daqui é foda. Meu Deus. Max. Oi. Depois eu preciso ver que eu nem que santo a minha, velho. Que? Beleza. Sonhou agora, hein? Ah, velho, tá horrível. Dá pra ser a WP aqui, mole tava. Pois tá, tá. Eu vou pegar aquele maluco da B lá. Venham comigo pra não deixar ele nas minhas costas. Eu vou, eu vou. Eu odeio o homem nas minhas costas. Por favor, venham comigo. Hahaha. Max, dá C4. Got you. Eu vou pegar a grenade. Oh, oh, oh. Eu vou ser morto. Passou. Dá pra vir a amarela aqui. Galera, a B caiu, hein? Caramba, tem um aqui mais ainda. No céu, eu acho. Tem flash? Oh, oh, oh. Tem flash, bangam lá dentro pra me pegar o CT. Tem um meio. Nossa. Tá dando bombe. Tem dois A comigo agora. Exato momento. O do B está dando bombe. Mandei um H aí no pé dele. Não, mas ele não comeu o cara. Bora, bora, bora. Bata a cara, bata a cara. Ele já tá meado por mim. CT, CT, CT. Ah, não peguei nem muito. Céu, céu. Não, mano. Cara, mas não mora a corte, mano. Não foi corte, isso que tu morreu. Ah, dentro do bombe. Céu, 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 céu. Boa. Pega, pega meu WP aqui. Esquece, esquece. Eu pego até o WP. Ah, 1 barra 4. Que lixo. Tá, então. Eu troquei a WP porque, tipo, tu morreu de dentro do bombe, cara. Daí, morto, tu não morreu de corte. Eu corte não. Eu dou a cara se quiser. Me dá, ô roxo, faz um drop. Ó, eu dei a caí, ó. Ué, cê vai ficar sem drop? Ah. Lá vou eu. Lá vou eu. Lá vou eu. Vem mais um comigo. Lá vou eu. Bom, vim. Ih, já vi os C4 já. Ah, caralho. Não sei se passou xadrez em, Lorenzo. Acho que eu vou ir pra B que vira que eu tô aí. caixa branca ajuda aqui tem mais um tem mais uma o defuso kit voo pera ai pera ai pera ai pera ai Ah, caralho, vai tomar uma puta do moleque, o cara tá fazendo a biéria, cara. Ah, nem vi da onde que tomei. Tome o bomb, tome o bomb. Duto tem. Tem no bomb. TT. Não, aí eu tomo TTzinho. Puta que parada. O bomb é o boss, velho. Pois é, estranho, velho. Ah, você morreu no seu filho. Você morreu no meu filho, meu pai. Tá, sem sensei. Morreu igual bosta. Ah, um barracinho, que é isso? Só porque eu to gravando. Ah, que eu sei a AWP. Só porque eu to gravando. Faz um echo aí, tem dois para com dois mil de grana aí. Beleza, beleza. Eu dropo, eu dropo o Tek9. Eu comprei um Eagle aqui, não precisa não. Dropo aí, velho. Eu to na segurança do que a outra, Max. Será? Quer dar outra? Olha lá, ele tem duas aqui. Olha, pega aqui, laranja. Pega a C4. Bora, 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 bora. Tá caminhando WP agora. Avançou garagem, avançou garagem. Avançou P, velho. Tá avançado tudo. Puta. Dois, dois avançados P. Ah, que isso? Não maqui ainda, velho. Tem dois avançados aí, viu? Nossa, um barracista. Caralho, eu to em primeiro do time, velho. Tem alguma coisa muito legal. Porra, se eu tirasse por mais essa W dele... Eu tirei cinco tiras, velho. Um foi... Ah, relaxa. Ô, Mandrake, tu vai jogar de AWP ou não? Não. Não, eu dropo uma K. Dropo uma W pra mim aqui. Dropo uma K. Valeu. Bora tentar fazer A agora. A gente não entrou mal. Vamos, vamos. Alguém só marca aqui as copas pra ninguém aprender aqui. Vamos, vamos. Valeu, Laranja. É o cara, velho. É o cara. Molotov. Puta, muito cego. Porra, tem um cara aparecendo aqui pela Biela, né? Muito cego de novo. Caralho, que flash foi essa? Caralho. Caralho. Tem um cara no céu. Tem um cara no céu. Caralho. É um cego ali. Tô com cinco de vida, Laranja. Meu Deus. Caralho. 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 Ih! O portãozinho! Seu copo tá em garagem! Caralho! Tem mais! Tem mais aí! Rua! 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 Vai vir costas! Isso! Cercado! Valeu! Ah, velho! 1 barra 7! Que lixo! Deu um HS totalmente cego, cara! Vai tomar no cu! Mano, eu vou falar um bagulho pra você! Teve uma band ali na AK! Caralho, velho! Foi do nosso time! Eu fui, eu abri pra pessoal, cara! No meio da brecha da smoke, alguém do nosso time Me dá uma band que eu fiquei mais sério do que Puta minha de luxo, velho! Pois sim, né? Daí... Tô puto já! Ei, meu amigo, velho! Calma! Por ser escótico, eu vou pegar a blupe deles, velho! O resto faz eco, o resto faz eco! Cara, o negócio é entrar B, cara! A tá forte! Esse inner daí joga bem! Ô, Mandrake! Fala aí! Como assim, por obsequio, só por paixão a minha pessoa que me dropou uma Teknine, não? Porra, cara! Eu vou ficar sempre comprar no round seguinte se a gente perder! Então fica, então fica aí! Fica de boa! Eu nem vou comprar, eu vou de Glock mesmo! Vou de Glock! Partiu! É bem provável que a gente não plante! Colocado ali! É só o primeiro do time de lá que tá jogando! O resto é bônus! Vambora! Então, mas o primeiro tá no A! Fica aí! Ó! Ó! Se liga! Se liga! Abre meio! Mandrake! Mandrake não! Amarelo! Amarelo! V.A! Aqui, ó! Sobe ali em cima pra mim! Sobe ali em cima pra mim! Sobe ali em cima pra mim! E nas tuas costas, velho! V.A! O nome do título! Todo dia um 7 barra 1! 7 a 1 no CS! Lá em cima! Lá em cima! Lá em cima ali! Bora! Lá em cima! Lá em cima! Lá em cima! Lá em cima! Não consegue subir sozinho aí, velho! Lá em cima! Antigamente não dava pra subir aqui sozinho! Tem o meio de AWP! Meio de AWP! Meio de AWP! Meio de AWP! Ele tá tomando varada! Tá fazendo! É só o marcar essa rushando! Dando rola! É só o que eu vou matar! Ah, já o um show dele, velho! Bastem aí, velho! Tem o Falleiro! ah não dos caras velho, dos caras não, não, rushou meio também velho nossa, aqui é outra tem costa, pegando a faca trai você velho mostra de você velho, suas costas o max, oi deixa a eagle pra mim só acabar isso vamo ficar B, entrar e vamo ganhar essa cupom desse raão pelo amor de Deus vamo pegar minha... é 7x1 velho, é padrão peguei a minha cunha pra na A vamos na B sim, sim, sim to marcando a porta azul oh mano aqui caralho, tem dois caras contigo como é que não vem ver tá não cara olha o mapa ai porra tem um auto rushado caralho ai porra vou pegar esse voar o pê o inner voar o pê o inner tá pro esponinho ali meu deus eu acho que ele sentiu um abraço falando merda assim que ele não tá fazendo porra nenhuma ah não pode falar nada que eu sou um barra 9 não posso falar nada que eu tô um barra 9 trabalha aí no ok ele reclamou que ele tava sozinho na beira o cara tava aí o amarelo com ele na bica queria o time inteiro pra que essa bang mano ok outra fiz uma smoke em to e alto ó pedi pra entrar eu entro ele toca c4 eu vou dropar c4 aqui meu deus do céu macho tô achando c4 tem c4 tem c4 tem c4 tem c4 vou ver na luta to com 18 de vida e caia eu bato um 4 de vida pôe a max p*** nossa eu quase mato o roxo vem bebe vem bebe vem bebe vem bebe to com um de hp Boa para fazer esse round nisso que eu fiz. Já era. Ai vocês vão ter que entrar plantando. Confia. Flore bomba. Entra e planta. Bota no fundo. Planta, planta. Boa para ter smoke. Caiu errado com smoke. Desce ai. A curva. 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 Abaixa. Abaixa, abaixa. Bixiga ali. A curva. Filipe, você. Aham. Não. Toma um c**. Agora meu pinga também subiu. Vai se f***. Matou daí o c**. Não vou agonçá. Filipe, você. Aham. Filipe, você. Aham. Filipe, você. Filipe, você. Filipe, você. Aham. Não. não é é na volta na volta na volta na volta eu não vou aguentar tá cara não tá cara não tá cara não deixa ele avançar que eu tô cravado tá cara não deixa ele avançar que eu tô cravado lá em trás acho difícil mas pode não cara 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 pode ter avançado o garage velho pode ter avançado o garage tem avançado o garage pode ter avançado o garage velho acho difícil mas pode mais tem céu meio aonde tava bem meio aonde meio aonde meio aonde meio aonde meio aonde estava bem meio aonde tem céu Mata o céu! Mata o céu! Mata o céu! Um grande ultimo! Ah não, pelo amor de Deus. Aham! Não vou falar nada. Ah não, pelo amor Não vou falar nada, véi Nossa, uma varada, véi Não tenho grana pra te dropar, véi Viu que eu não tenho grana pra dropar, tá? Deixa eu jogar de up top Eu jogando de calma Não tenho grana Não tenho grana pra te dropar Não tenho grana pra te dropar Não tenho grana pra te dropar Não tenho grana pra te dropar, véi Viu que eu não tenho grana pra dropar, tá? Deixa eu jogar de up top Eu jogando de up Coisa rápida Eu jogando de up 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 Coisa rápida Vou pegar o céu agora Vou pegar o céu agora Eu jogando de up Toyota, Toyota Peguei Caralho, bala linda, hein, Max Ah, mano Caralho, olha que o pinga Tô achando que tá na rua, cara Calmo Beleza, na rua Rua Tá na rua Tá na rua Cara, desculpa pela merda aí que eu fiz Passou Ah, já, já Tá no pilha já, velho Boa Pega up pra mim Empilha, empilha, empilha Aí Ah Valeu Aqui Aqui Max, joga como? Peguei minha filha azul aqui, Max Pegou, deixa eu ver Ah Aí sim Dá pezinho lá, né, pra mim Valeu, velho Bora lá, hein, bora virar esse f*** Vamo matar, galera Vamo fazer esse f*** Pelo menos Tem um rua Esse tomei Nossa Tem um rua De desert Nossa Ó Aqui Tinha um trás De matar ele Errei F*** Vem B, vem B, tô plantando B Planta logo, velho Vira cara, vira cara Vira cara, vira cara Vira pra cara, mano Meu Cara velho Vai se f*** É Ah, não acredito Ué Ganhamo 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 não Não, não Tem pitch Merda Cara, não A c*** foi do laranja, cara Por que que ele fica dando a cara Quando eu mandei uma outra plantada Que dia é essa, mano Porra, galera Temos que fazer Seis roundsinho Mais dois Mano, plantou C4 Tira a cara de tudo que é lado, velho Não precisa ficar dando combate Mas ele foi meio que morreu, né Eu quero tirar Não, não foi tu Não foi tu Foi maluco Foi laranja, velho C4 tá plantada Recua pra dentro do bomb E deixa eles virem A obrigação é deles Tirar, né Nossa Eu acho que agora é armado F*** Caralho, mano Tô dando barato De nada aqui, velho Céu Ganso aqui Ganso o barato Ganso o barato Boa Ah, não bom Tô muito sério Tô muito sério Tem dois mil por quê Eu vou tirar o flashback Menos 74 Ah, velho Cadê vocês? Pelo amor Ok, eu peguei Boa Tinha um trincheira, hein Vou te matar dentro do bomb Certeza, mano? Certeza, confia na cal, velho Trincheira Tá me entendendo, mano Caralho Tinha um trincheira Valeu Ah, confia, velho Não confia na cal Boa, porra Segura essa palhita aqui, então Boa Coraçãozinho Mais um, hein, galera Mais um Alguém tem um drop aí Ah, eu Eu não dropei, é o último round Um round aí Eu já deu pa Já dropei Já dropei Quer jogar de alf? Já veio Me dá cá Me dá cá Comprar mãe, velho Tô afim de jogar de alf hoje, não Tentei comprar, mas tá muito caro, velho. Porque minha mãe vai de ouro, cara. Isso aqui é filho, isso aqui é filho. Minha mãe vai de ouro, cara. Olha o laranja fazendo bosta de novo. Olha o rapaz. A laranja. Ele é um. Grata porra. Ah, moleque, já foi. Ah, mentiu, velho. Como é que o cara tava ali? Nossa. E o último tava lá também. Falando. Eu joguei em montagem no perto. Pessoal, tá meio difícil aqui ganhar esse campo. Isso é louco. Vai tomar no susto, quer apostar quanto? Aham. O programa tu usa pra gravar, Max? Oi? O programa tu usa pra gravar? Eu uso da NVIDIA, do PC mesmo. Eu uso da NVIDIA, do PC mesmo. Eu uso da NVIDIA. A gente entra no passado. Ele sabe esse pixel, velho. Vamos ver a merda. Ah lá, troca de arma, tem escanteio. Ah lá, tem escanteio. Passa quanto? meu deus porra ele plantou fechado boa ele plantou fechado pra ele como é que ele quer dar esse pitch meu deus galera eu jogo na A eu jogo na A eu jogo na A também eu jogo na B então olha os que eu comprei me carrega ai que eu to lagadão olha os que eu comprei cadê tu não é aquelas coisas mais bonitinhas curti ela comprar aquela aqui eu tenho firme pra mim ainda nossa ô Mike se você que pega a W faz meio ai cara a vida que joga a W sou eu né vei graças calma vc 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 Força! Força esse primeiro! Força esse primeiro! Comprar um pra outro! Não dá pra comprar porra nenhuma, então pelo menos eu sou o primeiro aqui e a gente vai ver alguma coisa! E se ganhar é lucro nosso! Vamos lançar a porra! Vira que eu bonguei! É o que é outro em! É só pedir que eu dou! Hahahaha Bomba aqui! Bomba aqui! Bomba aqui! Bomba aqui azul! Bomba aqui azul! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Não pelo não! Da 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 Vai da merda! Vai da merda! Boa! Eu pego! Eu pego! Peguei porque eu sou robão! Cadê esse pato? Boa! Caralho! Que que um que é outro eu não faz? Não é velho! Eu só vou rolar! Você é louco! Caralho! Essa eu falei! Eu vou dar um que é outro! Você não pode duvidar de mim assim! Agora você não dá outro que eu! Quero! Me dá! Tô meio aí galera! Alguém vai B aí! Não sei com que! Eu vou bem então! Vou calar a laranja! Meio! Vai subir duplo! Recorre! Recorre! Meio pra onde? Subiu duplo! Tem meio, tem meio! Cara! Dois meios! Dois meios! Dois meios! Dois meios! Meu jesus da mãe! Boa! 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 Eu acho eu dou��四! Boa eu uso pro Z4! Eu trouxe pro Z4! Eu acho que eu trouxe no meio! Eu tenho euadas! Mas que eu acho! Boa! Boa! 시고i-タres! Jogo muito! Jogo demais! Mandraki! Se eu prefiro fazer um final de válvita мной! Eu estive! Mar الت subiu! O Mandrake tem! Ele vai skin1! Ontem! Mandrake tem! Estou indo aí! Ah velho, então vai meio. Então vai meio aí. Ípico garoto idiota que vai tomar a primeira bala no meio. Não, eu vou pegar essa alfa, velho. Mandrake, mandrake, pega aqui, pega aqui, mandrake, pega aqui. Nossa, aqui. Meu Deus, meu Deus. Já tá tudo dentro do bomba. Cuidado com o M4. Vara a porta aí, Max. Vara a porta aí, Roxo. Roxo, vara a porta que ele tá atrás da porta. Pokébola. Eu tô pedindo pro cara varar a porta, o maluco não vara que é se foder, né, velho. Porra, saiu um, velho. Nossa, meu spray está horrível. Tá nas costas dentro, não precisa subir. Já pensou pegar na faca? Então galera, se você já estiver gostando deste... Desse vídeo, não se esquece de... Se inscrever, é fácil se tornar um birimbinha. E deixa o like aí. Bora chegar a 60 inscritos. Não, 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 não. Deixe para os amigos... Que coisa nova... Deixe para nós, eles tem almo 확인ar com ele. é ela começa a andar assim ó e da pata a papapá a opção do meu caralho o que é muito estranho velho tentando assim ó a etapa a papapá papapá é porque tipo assim ele só está andando pelo marco ele está andando segurando o botão de tiro o jogo indica que alguém na tela dele o jogo gira e tipo dá o kill o cara deve jogar com o olho fechado ae cara começou isso é bom para um cego que não enxerga fala aí ae o nomeio do meio da igual eu vou pegar eu vou pegar alguém na faca após a planta ae ae a maluco estava em cima chão da puta venga venga o pego é muito morri com o boi também nossa velha o luto ligou bonito esse defzer em o 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 bot forçou O bot forçou O bot forçou Ué Olha a desculpa do filho da puta Eu entendo isso O bot forçou Ó o bot viu o par Estourou do tempo Ah mentiu Eu tava sem colete Tá sério Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah velho A gente vai perder Por causa do cara que abandonou É sério Ai ai Vai perder por causa do cara que abandonou Será? Agora dá nossa eco Ah não tem como fazer mais eco não Fazer eco e vamos gerar o meio Sei lá foda-se O bot forçou a MP7 Hahahaha Disposition Ai caraca Bora comer meio Bora Puta que caramba Vai levar Uhuu Pode tacar Ah Filho da puta Meio Manda tira a cara Manda tira a cara Manda tira a cara Tira a cara tira a cara Boa Tente A bomba foi plantada Pô o Winner ta com 2 heroes Winner Ta alto a B Ah velho Ta alto a B Ta tomando o c** né Pergunta idiota Fudei a B Fudei a B toda Ah Cara como é que vocês entregam a arma assim? Hahahaha A gente ta na merda Na merda Vou fechar um que é outro Ei fudeu Cara Eu vou fechar a P90 O mesmo Deixa o meio na minha mão Ta Max Ta To voar Let's go Quer ou quer outra ou não? No meio hein Tô indo no meio Vou bugar uma Deploying Flashbang Flashbang Ah mentiu velho Vai se fudu Grenade out Deploying Flashbang Deploying Flashbang Ah mentira Pode pode recortar o Star Wars Pode recortar o Max Beleza Não olhem pecaragem hein Qual a gente ta fazendo nesse meio do fogo mesmo Paz eu to passando no meio do fogo mesmo Pai u não mano Pai u não mano Pai u muito velho agora Pai u muito velho agora Pai u m Tô dando uma Grenade Pai u Será que eu dou uma de coisa? Entra no meio da smoke? Pai u não vou tomar aqui Pai u não vou tomar aqui Flaugher Flaugher Opa Opa A galera Então é isso Está acabando 9 barra 22 2, ala, 14 barra 20, bot 1 barra 4, ei. O Andrade fazendo merda. Tô vendo que eu vou cair pra Ouro, pra Ouro 4, hein. Vamo lá, Max, eu já estou aqui desesperando no Ouro 4. Ó, baguei o meu a meio. Ah, não, tu não fez isso, Max. Nossa. Meu Jesus, meu amado. Menos... Menos nada. Acertei nada nesse caso. Cadê o Zala? Já morreu, Zala? Porra. Até que fiz isso, né, velho? Até que... Sabe o que que me fudeu ali, velho? Já vai falar da minha bang. É a minha bang, não foi? Não, não foi da bang, foi que eu vou fazer o que que me fudeu ali. Foi o quê? Eu corto, eu fui jogar smoke pra parar o bambu do lado. Hahaha, eu fudei a smoke. Se pulou na frente, a smoke botou em você, velho. Porra. Ah, os cachorros estão latindo, velho. Merda, vai aparecer no vídeo. Show. GG já, cara. Costa. Apoio. Acabou, acabou. Vem, vou jogar com... Opa. Então é isso, galera. Fui, até o próximo vídeo.